Olá, boa noite, terça-feira, 22 de abril, aniversário do nosso país, 514 anos de muita história. E por falar em descobrimento do Brasil, você sabe como isso aconteceu? Será que foi Cabral o primeiro a colocar os pés em terras brasileiras? Não é muita coisa, não. Mas a história certa, você não sabe. Não, não. Conversamos com um professor de história que nos esclarece. Primeira atração para a comemoração do aniversário de Votoporanga foi divulgada. E uma delas vai acontecer aqui, no estádio Plínio Marim, no dia 16 de agosto, com o show do padre Fábio de Mello. Fim de festa e muita gente deve estar triste com a balança por conta dos ovos de Páscoa. Mas temos dicas para perder os quilinhos indesejáveis. A indicação agora é o exercício aeróbico. E ainda fomos para Iandear a conhecer uma criação de animais de pequeno porte. É agora, no TVU Jornal, segunda edição. E o número de acidentes e vítimas nas rodovias do estado de São Paulo aumentou nesse feriado prolongado se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Militar Rodoviária. A Operação Semana Santa Tiradentes 2014 registrou, nos quase 22 mil quilômetros de rodovias estaduais, 1.185 acidentes. Enquanto em 2013 foram 1.062. Já o número de vítimas feridas cresceu 36%, passando de 480 no ano passado para 654 em 2014. Em relação às mortes, foram registradas 37 neste ano contra 38 em 2013. De acordo com a polícia, a imprudência dos motoristas foi o maior motivo para o aumento, entre elas a ultrapassagem nos locais proibidos. Depois do cancelamento da Expo Fisave, foi anunciada hoje oficialmente pelo prefeito de Votuporanga a primeira atração em comemoração ao aniversário do nosso município. Foi feita hoje uma coletiva para falar das novidades. O repórter Wender Rodrigues e o cinegrafista Carlos Nunes foram lá conferir e contam pra gente. Este ano, o aniversário de Votuporanga, vai ser comemorado de maneira diferente. Serão duas festas. Pela questão de nós não termos ainda um novo recinto de exposição, o formato que nós anunciamos hoje, eu acredito que vai cair no agrado da grande maioria dos votuporanhenses. Uma das novidades deste ano vai acontecer aqui no Estádio Plínio Marim. O espaço vai dar lugar para o show do padre Fábio de Melo em 16 de agosto. Quem quiser assistir ao show nas arquibancadas vai precisar doar apenas um quilo de alimento. Aqui no gramado, cerca de 3 mil lugares serão comercializados e toda a renda será revertida para entidades assistenciais de Votuporanga. Um presente para o público que há anos aguarda o show do padre. Show que deve trazer muitas surpresas para a população. Existe toda uma produção, todo um contorno que faz com que seja um show grandioso. Primeiro porque, além de um grande músico, ele também é um grande poeta. E a qualidade musical do padre Fábio de Melo não deixa a desejar de maneira nenhuma. Outra novidade deste ano é que o FLIV, Festival Literário de Votuporanga, vai acontecer em nova data e local. Será no centro da cidade entre os dias 1º e 10 de agosto. Além das atividades literárias, os votuporanguenses podem esperar seis grandes shows. Tudo de graça. A programação completa nós vamos divulgar agora em maio. Mas acho que o que mais importa é que ela vai voltar para um espaço central. É um espaço de circulação, quer dizer, em torno da concha acústica, envolvendo o fundo da igreja matriz, escola de artes. Então isso vai propiciar que as pessoas que trabalham, passam por ali, se sintam motivadas, convidadas. As duas comemorações devem suprir a suspensão este ano da Expo Fisave, que não conseguiu um local específico para a realização da festa. O show do padre Fábio de Melo será totalmente custeado pela prefeitura. Como todo mundo sabe, o ano passado houve um prejuízo e a maior preocupação nossa é cobrir esse prejuízo para que as entidades não tenham que arcar com isso. Então eu acho que vai ser muito bom e vai ficar de bom tamanho. Com o novo formato, a expectativa é que a população participe de forma mais intensa da comemoração dos 77 anos de fundação da cidade. Vai ser evento para todos os gostos e é bom porque será um calendário muito extenso de comemorações, fora inaugurações importantes que nós teremos em Botuporanga. E Botuporanga vai estar em festa, são grandes shows, serão eventos importantes. Eu fico feliz porque nós vamos poder comemorar o aniversário da cidade em grande estilo. Parabéns Brasil pelos seus 514 anos de descobrimento, mas será que aquela história que aprendemos na escola em que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a chegar por aqui em 22 de abril de 1500 é verdadeira? Bom, fomos em busca de detalhes desse fato histórico. Acompanhe com a gente. Fomos até o centro de Botuporanga saber se a população conhece a história do descobrimento. Portugal, com as caravelas, mais ou menos assim. Não lembro muita coisa não. Mas a história certa você não sabe? Não, não. De jeito nenhum. Ah, eu sei muita coisa. Agora, em nenhum momento assim, fora da cabeça. O que nós aprendemos na escola, né, que foi descobrido Pedro Álvares Cabral, o que nós já conhecemos, o costume lá. Em 22 de abril de 1500 chegavam por aqui 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, acreditava-se ser um grande monte, daí o nome de Monte Pascual. Mas, após deixar o local em direção às Índias, Cabral, na incerteza, se a terra descoberta tratava-se de um continente ou de uma grande ilha, alterou o nome para Ilha de Vera Cruz. Somente depois de ter a certeza que era mesmo um continente, trocou o nome para Ilha de Santa Cruz. Mas foi somente depois da descoberta do pau-Brasil, ocorrido em 1511, é que o nome dado foi o que conhecemos até hoje, Brasil. Alguns historiadores não concordam com a história do descobrimento do Brasil. Afinal de contas, o Brasil foi descoberto na data em que estudamos na escola? Em 1492, você tem a conquista da América, a chegada do Colombo no continente americano. Em 1493, existe o primeiro tratado, que é a Bula Intercetera, dividindo o continente entre Portugal e Espanha. Esse tratado vai ser corrigido em 1494, que é o tal do Tratado de Tordesilhas. Então, desde 1494, o Brasil já pertence a Portugal. A colonização do Brasil não aconteceu logo após a chegada de Cabral. Esse é mais um dos muitos fatos curiosos da história do nosso país. O que vai acontecer com a descoberta do Brasil, com a conquista do Brasil, com a chegada do português em terras brasileiras, é que ele vai se decepcionar. Na carta do caminho, isso fica claro. Aqui não existe a riqueza aparente que os espanhóis encontraram no Império Asteca e mesmo no Império Inca. Ele acredita que a terra seja muito boa, mas essa terra precisa de investimento para começar a ser rentável. Então, Portugal não vai colonizar o Brasil nos primeiros 32 anos, é o que a gente chama de Brasil pré-colonial, porque o interesse ainda, a área lucrativa ainda é o Oriente. Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente entre um carro e um caminhão na noite de ontem em Novo Horizonte. O motorista do automóvel, de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Os outros dois ocupantes do veículo, um homem e uma adolescente de 16 anos, foram levados para a Santa Casa de Novo Horizonte, em estado grave. O motorista do caminhão não se feriu. Um homem está internado em estado grave após ser esfaqueado seis vezes por um vizinho. O caso aconteceu durante uma discussão na tarde de ontem em Rio Preto. O autor do crime fugiu e, até o momento, não foi localizado. O caso será investigado. Duas mulheres de 18 e 20 anos foram presas em flagrante acusadas de tráfico de drogas nesta madrugada em Castilho. Elas foram surpreendidas com 14 quilos de maconha escondidos no interior do banco do carro, durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. Três homens armados renderam e amarraram o vigia de uma lanchonete nesta madrugada em Arasatuba. Os assaltantes tentaram arrombar um cofre, sem sucesso, e fugiram levando apenas dois telefones celulares. A Polícia Militar foi acionada hoje pela manhã e tenta localizar os envolvidos. E daqui a pouco saiba a previsão do tempo para Votuporanga. E tem também as dicas para quem quer perder os quilinhos adquiridos na Páscoa. Não saia daí! Muito bem, estamos de volta. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje em todo o país. Mas atenção para este comunicado. Aqui em Votuporanga, a vacinação só terá início no próximo sábado. Isso porque as doses não chegaram a tempo em Rio Preto e houve demora na distribuição para os municípios da região. A estimativa do Ministério da Saúde é imunizar mais de 49 milhões de pessoas. A campanha segue até o dia 9 de maio e a vacina estará disponível aqui em Votuporanga, no mini hospital do Pozo Bom, unidades básicas e Secretaria de Saúde, reforçando a partir de sábado. Chegou a hora da gente saber como ficará o tempo para esta quarta-feira aqui em Votuporanga, na nossa previsão do tempo. E o clima continua estável nesta quarta-feira. O sol aparece com muitas nuvens durante o dia. Há períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 30 e 21 graus. Neste momento, Votuporanga registra 28 graus. E já estão abertas as inscrições para mais uma edição da Corrida Vivo Trabalhador. O evento será no dia 1º de maio e é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte em parceria com uma empresa. Este ano, a novidade é que os atletas vão percorrer os 7 quilômetros da prova à noite. A largada será às 6 horas da noite, ao lado da Igreja Matriz. Os interessados devem se inscrever até o dia 29 ou até atingir os 300 atletas. Mais informações sobre a Corrida pelo telefone, anote aí o 3426-1200. 3426-1200. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Fundação Educacional de Votuporanga está contratando publicitário. Para se candidatar à vaga, o interessado deve comparecer no campo centro da instituição, que fica na Rua Rio Grande, 4196 no centro, até o dia 23 de abril. As informações podem ser obtidas pelo site unifeb.edu.br. Consultório médico precisa de auxiliar ou técnica de enfermagem para trabalhar em período integral. Os currículos devem ser entregues na Rua João Rodrigues Agostinho. O número é 2.587 em Votuporanga. Ainda em Votuporanga, a oportunidade é para cozinheira e auxiliar de cozinheira. Quem tiver interesse precisa comparecer na Rua Itacolomi, 3.016. A oportunidade é em um clube da cidade. É para massagista masculino. O currículo deve ser encaminhado para o e-mail. Olha, agora muita gente deve estar com peso na consciência depois desse feriado prolongado. Não bastando a mesa farta, outro vilão da balança sem dúvida foram os ovos de Páscoa. Mas calma lá, fomos até uma academia e conversamos com um professor de educação física que agora nos orienta para que nosso corpo e mente fiquem mais leves. É, quilinhos ganhos no feriado prolongado e que agora para perder vai ter que suar a camisa. Nesta academia de Votuporanga já tem gente malhando no primeiro dia útil da semana. Mas a dica para quem quer recuperar o peso da semana passada são os exercícios aeróbicos. Quando vem para a academia ou procura uma atividade física, sempre o exercício aeróbico. São aulas de ginástica, esteira, elíptico, os exercícios mais fortes para perder peso. Mas não adianta ir apenas alguns dias. Para ter um resultado satisfatório e duradouro é preciso persistência. Tem que inserir a atividade física nas tarefas do dia a dia. Você tem que ter um foco de treinamento, sim. Isso requer tempo para o seu objetivo ser alcançado, mas sempre é. Se você for determinado ao objetivo, sem dúvida nenhuma, aqui é o lugar certo. A seguir tem dica de curso de beleza e de graça aqui em Votuporanga. E também vamos conhecer um produtor de Nhandeara, apaixonado pela criação de pequenos animais. É já, já! E para você que procura uma oportunidade de aumentar a renda e fazer um curso de capacitação, presta atenção nesta dica. O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga está com inscrições abertas para três cursos do programa Polo da Beleza. Para participar é muito simples. Olha só! Quatro cursos estarão disponíveis. Depilação e design de sobrancelha, pedicure e manicure, maquiador, onde serão ensinadas técnicas de maquiagem, até tendências e ainda assistente de cabeleireiro. Os cursos fazem parte do Polo da Beleza, que é um projeto do governo do estado. As aulas devem começar em julho e para participar é fácil. Os nossos alunos têm que ter acima de 18 anos. Não precisam ter nenhuma formação, nenhum curso já realizado na parte de estética. Deve procurar o Fundo Social de Solidariedade das 8 horas às 5 horas da tarde, que fica na rua Padre Paranhos, 3183, levando como documento o RG, o CPF e também algum documento de endereço, que seja comprovante de endereço. E também é importante estar colocando que é uma pré-inscrição que nós estaremos fazendo. A sede do Fundo Social fica na rua Padres Idoro Cordeiro Paranhos, nº 3183. O atendimento é das 7h30 da manhã às 5h da tarde, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência com o CEP atualizado. Mais informações pelo telefone 3421 7020. 3421 7020. E animais pequenos, que chamam a atenção por serem mais dóceis, viraram a paixão de um criador de Nhandeara. Ele decidiu começar a cuidar de pôneis como passatempo e hoje se dedica totalmente aos cuidados desses pequenos animais. Pequenos e encantadores. Os pôneis, identificados por serem cavalos de baixa estatura, já contam hoje com mais de 100 raças diferentes criadas em todo o mundo. O Mini Horse é uma delas. Originária dos Estados Unidos, é a menor e mais valiosa. Além de ser um animal mais dócil, a altura é diferente em relação aos outros animais. Este aqui, por exemplo, de dois anos, chega a medir 74 centímetros no máximo. Diferente dos pôneis, que acabam medindo até 1,10 metro. O Mini Horse fez seu Jesus ficar apaixonado pelos pequenos. E a criação acabou se tornando um hobby. Há dois anos ele tem os animais na sua propriedade em Nhandeara. Nós começamos com uma criação pequena, deu para você perceber que nós estamos... Hoje eu tenho nove éguas, que elas estão todas plenhas de um garãozinho que eu tenho, que é importado. Mas é por hobby, não é tanto para comércio. Jair é funcionário e é responsável pelo trato com os animais. Os pôneis exigem maior cuidado, principalmente em relação à reprodução. Sempre a fêmea tem que ser maior que o macho, porque há um desgaste no animal, está entendendo? Então tem que ser a fêmea maior e o garanhão menor. Como assim? Porque esse garanhão já é de 74 centímetros, mais ou menos. Então não pode cruzar com uma fêmea de 60 centímetros, 50 centímetros, porque dá muito problema. Então tem que ser um pouquinho maior. Então a gente faz essa cruza que sai com 60 centímetros, 70 centímetros, normal. Pequenos de altura, mas nem tanto no valor. Alguns chegam a custar 10 mil reais. Mas isso não importa para Jesus. Afinal a criação não é voltada exclusivamente para o comércio. E sim porque gosta do ofício. Por enquanto isso daqui eu quero continuar. Mas quem se interessa está à venda. Os filhotes, lógico, certo? Que nós temos poucos, mas a procura é grande, por sinal. E o interessante é que cada raça tem seu tipo físico. E um animal desse porte suporta cerca de 100 quilos aproximadamente. Ficamos por aqui. Mais notícias de Votoporanga e região amanhã no TV O Jornal. Primeira edição ao meio dia e meia. Uma ótima noite. A Votoporanga e região amanhã no TV O Jornal. Obrigado.